Em Brasília, dezenove horas. Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, quinze de outubro de dois mil e dezenove. E vamos ao destaque do dia. Décimo terceiro salário para quem recebe Bolsa Família garantido. Presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória que autoriza o pagamento do benefício. E afirma que esta é uma conquista para quem mais precisa. Pode ser até pouco para quem recebe, mas pelo que eles têm, é muito bem-vindo esse recurso. E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. Regras claras para empresas e trabalhadores. Decreto regulamenta contratações temporárias. Luana Karen. O trabalhador temporário tem garantido todos os direitos de um trabalhador comum, como o pagamento da Previdência Social e férias proporcionais. Brasileiros que voltam de viagens do exterior vão ter cota maior para compras em free shops. Ricardo Ferraz. O limite de compras para quem chega do exterior e passa pelo free shop é de quinhentos dólares. A partir de janeiro, este limite passará a ser de mil dólares. Hoje é o dia do professor. E vamos falar do Ciência 10. A partir de dezembro, as mais de 13 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família vão receber mais uma parcela do benefício. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que garante o pagamento adicional do benefício. A repórter Gabriela Noronha acompanhou a cerimônia de assinatura da medida e tem os detalhes ao vivo. Uma boa noite, Gabriela. Boa noite, Nádia e Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro já havia adiantado essa medida no início do governo e agora oficializou a novidade. Em dezembro, as famílias vão receber a parcela normal e essa adicional no mesmo valor do benefício. O pagamento segue o calendário do programa. De acordo com o Bolsonaro, a medida demonstra a valorização do Bolsa Família. Tivemos o prazer e a satisfação de assinar isso e mostrar para os mais humildes que nós pensamos nele, que é um governo que pensa em todos, não apenas naqueles que nos acusam de nós estarmos defendendo. Nós defendemos a todos, todo mundo é brasileiro e sabemos que esse recurso não é meu. Esse recurso vem de todos que pagam impostos no Brasil. Então, os 13º assinados agora, não me entendem, é uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. O pagamento da parcela adicional do benefício foi possível graças a um aumento no orçamento do Ministério da Cidadania de mais de 2 bilhões e meio de reais. Além dessa iniciativa, o governo tem feito mudanças no Bolsa Família, como a exclusão de pessoas que recebiam indevidamente o dinheiro. Também foi criado o programa Criança Feliz, para dar assistência aos filhos pequenos dos beneficiários. E uma parcela com o Sistema S, para capacitação profissional dos jovens. A ideia, de acordo com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, é que no futuro as pessoas dependam menos da transferência de renda. Tenho certeza que o ano que vem nós vamos ter menos gente dependendo de transferência de renda e muito mais gente dirigindo a sua própria vida em condições de sair da pobreza com o seu próprio esforço e ajudando a sua família a sair da pobreza também. E Gabriela, quem recebe o Bolsa Família atualmente e qual o valor do benefício? Olha, na folha de setembro, o Bolsa Família atendeu a 13 milhões e meio de famílias, um valor de 2 bilhões e meio de reais. As famílias que recebem têm uma renda per capita que varia entre 89 e 78 reais mensais. O benefício médio, em setembro, por exemplo, foi de aproximadamente 190 reais por família. Para a brasiliense Daiane Santos Ferreira, o décimo terceiro vem em boa hora. Ela conta que recebe 40 reais por mês desde que o filho nasceu e já sabe onde vai gastar o dinheiro extra. Ajudaria bastante, porque no caso do meu filho, ele é especial, ele usa fralda, ele toma remédio, ajuda bastante. Porque até então a gente nunca teve o décimo terceiro do Bolsa Família, então seria ótimo. E Gabriela, o governo também anunciou um recurso para ajudar uma unidade de saúde da obra da Irmã Dulce lá na Bahia. Conta pra gente como vai ser esse auxílio. É isso mesmo, Nath. Canonizada no último domingo pelo Vaticano, a brasileira Irmã Dulce dedicou a vida a cuidar dos mais pobres e morreu em 1992. Hoje, as obras sociais Irmã Dulce contabilizam mais de 2 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano e dispõem de mais de 950 leitos em 5 hospitais. O Ministério da Saúde vai doar 18 milhões de reais ao Hospital Santo Antônio, em Salvador. Coração das obras sociais Irmã Dulce. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o governo pretende apoiar cada vez mais a filantropia brasileira. Nós sabemos do tamanho da filantropia brasileira. Essa é mais uma obra filantrópica que inspira inúmeras obras e que precisam de mais recursos que nós estamos trabalhando no orçamento desse ano, junto com a Câmara, junto com o Senado, pra termos melhores recursos para alocar nos tetos de média e alta complexidade. O presidente Jair Bolsonaro falou em seu discurso da importância do legado de Irmã Dulce para o Brasil. Nós temos uma santa brasileira, Irmã Dulce dos Pobres, e o que fica da obra dela é nós tentarmos ser, pelo menos um dia por ano, ser o que foi Irmã Dulce. Uma mulher que levou esperança pra muita gente com seu sacrifício, com a sua abnegação, e levou o bem, tirou as dores e curou muita gente com o seu trabalho. O Hospital Santo Antônio atende 100% pelo Sistema Único de Saúde e é um dos maiores do Nordeste. Ao vivo, Gabriela Noronha. E pra garantir o pagamento do 13º salário pra quem recebe o Bolsa Família e o benefício pra quem realmente precisa, o governo vem fazendo um pente fino pra combater irregularidades. E um dos resultados é que mais de 5 mil pessoas que recebiam o Bolsa Família começaram a ser convocadas pelo Ministério da Cidadania. Isso porque elas recebiam de forma indevida e vão ter que devolver os valores aos cofres públicos. Cristiane de Jesus tem 31 anos e 6 filhos, com idades entre 2 e 15 anos. Mora numa casa simples em Sobradinho, a cerca de 23 quilômetros do centro de Brasília, com as crianças e o marido que trabalha como guardador de carros. Ela conta que para receber os 690 reais do Bolsa Família, está com as vacinas dos pequenos em dia e os com idade escolar estão em sala de aula. Ela diz que o benefício faz diferença na vida da família. Eu pago aluguel, troco gás, o que sobra a gente compra coisa pra gente casa. Para que o Bolsa Família possa chegar a mais pessoas que precisam, assim como Cristiane, o governo fez um pente fino para identificar irregularidades nos benefícios. Agora, mais de 5 mil beneficiários estão sendo convocados para devolver os recursos recebidos indevidamente. Cerca de 6 milhões de reais vão ser reembolsados aos cofres públicos. Hoje, mais de 13 milhões de famílias são atendidas pelo programa, como explica o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Bolsa Família sempre teve fila, nós acabamos com a fila. Diminuímos o número de famílias porque tinha muita gente ganhando sem precisar. Todo mundo que precisa está recebendo. Cartas com aviso de recebimento estão sendo enviadas às famílias, identificadas pelo Ministério da Cidadania, como irregulares. Caso os recursos não sejam devolvidos ao governo, elas serão escritas no cadastro de devedores. Reportagem, Cleide Lopes. E os milhões de beneficiários do Bolsa Família podem acessar informações sobre o programa a qualquer hora, de graça e pelo celular. É o aplicativo Bolsa Família. Com ele é possível saber o calendário de pagamentos e encontrar a agência bancária mais próxima para fazer o saque do benefício. A ferramenta permite acompanhar o calendário de pagamento, os saques realizados e o extrato do benefício, além de orientações do Ministério da Cidadania. Isso com a vantagem do cidadão poder acessar tudo a qualquer hora, com apenas alguns toques no celular. As informações disponíveis no aplicativo do Bolsa Família são as mesmas presentes no extrato de pagamento, o que também evita que quem recebe o benefício precise ir até uma agência da Caixa em busca de informações. É o que explica a diretora de benefícios da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, Caroline Paranaíba. A gente já transmite ali informações que diminuem o desgaste de, por exemplo, ir até um canal de pagamento da Caixa fora do seu calendário de pagamento. O aplicativo é de responsabilidade da Caixa e foi desenvolvido em conjunto com a equipe do Bolsa Família do Ministério da Cidadania. Hoje, ele é usado por milhões de pessoas. Por meio dele, é possível saber qual o local para saque mais próximo da localidade do beneficiário. O aplicativo também evita deslocamentos desnecessários aos centros de referência de assistência social, os CRAs, como conta Caroline. A gente deve ter em torno de 8 a 9 milhões de pessoas que fizeram download e que podem receber essas informações de uma maneira mais prática a partir do aplicativo, sem ter que ligar numa central de relacionamento, sem ter que se deslocar até um canal de pagamento da Caixa ou ainda mesmo até o CRAs. O Bolsa Família é voltado a famílias pobres e extremamente pobres do país. Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, em contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação. Em setembro, 13 milhões e 500 mil famílias brasileiras receberam o benefício. Reportagem, Diego Queijo. Para baixar de graça o aplicativo, basta entrar na loja de aplicativos do seu celular e buscar por Bolsa Família. Aí é só autorizar a instalação, informar o seu número do NIS, o Número de Identificação Social, e começar a usar. O trabalho temporário agora tem regras claras, tanto para quem contrata como para quem presta o serviço. O decreto que regulamenta a atividade foi publicado hoje pelo Ministério da Economia. A ideia é trazer mais segurança jurídica para essa modalidade de trabalho, o que deve fomentar o mercado e abrir novas vagas de emprego. Fim de ano chegando e, nessa época, a expectativa sobre o aumento de vendas no comércio gera necessidades de contratação de trabalhadores temporários. O que muita gente não sabe é que esse trabalhador só pode ser contratado por meio de empresas que ofereçam o serviço de temporário especificamente, e não direto pelo comerciante, por exemplo. Agora, um decreto do Ministério da Economia regulamentou essa forma de trabalho, prevista em uma lei de 1974. Uma reivindicação antiga dos empresários do setor, como afirma a diretora regional da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, Mara Fortes Bonafé. Muitas coisas aconteceram e precisavam de uma modernização. Então, ela veio esclarecer alguns pontos que causavam problema jurídico. Trouxe segurança jurídica não só para o trabalhador, quanto para as agências, quanto para os empregadores. Trazendo até questões operacionais de anotações em carteira, por que, quando e como pode contratar trabalho temporário. O contrato temporário só pode ser firmado em duas situações. Para substituir um trabalhador efetivo que teve de se afastar por conta de gravidez ou doença, por exemplo, ou quando há aumento de demanda, como no final de ano ou na Páscoa. A jornada de trabalho é de, no máximo, oito horas por dia. E as horas excedentes serão remuneradas com acréscimo de pelo menos 50%. O decreto também traz regras que diferenciam o trabalho temporário e do terceirizado. E deixa claro as obrigações de cada parte no contrato. A expectativa do secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, é que isso se transforme em mais oportunidades de emprego. O empregado vai receber a mesma coisa que o empregado que ele substituiu. A responsabilidade nesse contrato também é diferenciada. Ela não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora ou cliente. E o objetivo dela é criar novas contratações, é fomentar o mercado, estimular esse tipo de contratação, que é muito bem-vindo, especialmente quando você tem um cenário de desemprego no Brasil. O trabalhador temporário tem garantido todos os direitos de um trabalhador comum, como o pagamento da Previdência Social e férias proporcionais. A diferença é que o contrato de trabalho pode durar, no máximo, 270 dias, o equivalente a nove meses. A previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário é que neste final de ano sejam oferecidas 570 mil vagas em todo o país para trabalho temporário. Um crescimento de 13% em relação a 2018. Reportagem Luana Karen. Hoje é dia do professor. E professores têm a oportunidade de se qualificarem para tornar as aulas de ciências mais atrativas aos alunos. Daqui a pouco vamos falar do programa Ciência 10 do Ministério da Educação. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Cerca de 350 atletas das Forças Armadas vão participar dos Jogos Mundiais Militares, que começam na sexta-feira na China. Grande parte deles faz parte do programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas. Com o programa, os atletas recebem todos os benefícios da carreira militar, como acesso à assistência médica, além de poder usar toda a estrutura de esporte das Forças Armadas para treinamento. Representam nosso país no Mundial, militares de carreira e integrantes do programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas. O diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, General Jorge Antônio Micellato, explica como funciona a iniciativa. É um programa complementar ao Sistema Nacional de Desporto. Nós complementamos o trabalho realizado pelo Ministério do Esporte, pelas confederações, pelos clubes e podemos, de alguma forma, dar uma certa tranquilidade para o atleta, que também é militar, de forma que ele possa se dedicar exclusivamente ao seu treinamento por conta dos benefícios que o nosso programa oferece. O programa de alto rendimento das Forças Armadas incorpora atletas com alta performance no cenário esportivo. O general Micellato esclarece como a participação dos atletas em eventos como o Mundial Militar pode contribuir para o desporto nacional. Ao mesmo tempo que eles estão representando as seleções militares, eles também estão se preparando para as suas equipes nacionais. Há três anos, a jogadora de vôlei, Elissa Gonzaga, mais conhecida como Sassá, incorporou-a ao Exército pelo programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa. A sargento Elissa participa pela primeira vez na competição militar. Ela informa que vem de um intenso período de treinamento para enfrentar a China, uma das potências na modalidade. As donas da casa vêm com uma equipe bastante competitiva e a gente se preparou bem esse tempo e a gente espera que o time Brasil Militar faça desempenho um bom papel e represente muito bem o nosso país. Realizados a cada quatro anos, os Jogos Mundiais Militares sempre antecedem a realização das Olimpíadas. Para a sargento Elissa, o Mundial Militar também pode ser considerado uma etapa de preparação para os Jogos Olímpicos. Os atletas que vão disputar as Olimpíadas de Tóquio ano que vem vão ter já uma noção de como se estão se preparando também os outros países e vai ser um grande parâmetro para saber a quanto está o time Brasil. No domingo, o sargento da aeronáutica Arthur Nori conquistou medalha de ouro na Barra Fixa, no Mundial de Ginástica realizado na Alemanha. Ele também será um dos representantes do Brasil nos sétimos Jogos Mundiais Militares. Reportagem Lani Barreto O Ministério da Economia anunciou a liberação de mais de sete bilhões de reais que estavam temporariamente bloqueados no orçamento federal. Desse total, quase cinco bilhões de reais são referentes ao orçamento do governo federal, aproximadamente dois bilhões de reais para emendas parlamentares e cento e quarenta e cinco milhões para os demais poderes. O desbloqueio foi possível principalmente pela arrecadação com o leilão de petróleo realizado este mês. O secretário especial de Fazenda, Valdery Rodrigues, disse que o governo trabalha com a ideia de desbloquear mais recursos do orçamento até o fim do ano. Novos leilões de petróleo devem ajudar com o aumento na arrecadação. Nós estamos em um viés de descontingenciamento. Então, por exemplo, nós teremos dia 6 de novembro o leilão da sessão neurosa, mas dia 7 de novembro o leilão da sexta rodada de partilha. Além disso, existem ainda antecipações, dividendos intermediários dos bancos públicos que entendemos podem trazer alívio do ponto de vista de restrições orçamentárias. As áreas para onde irão os recursos desbloqueados do governo ainda serão definidas em um decreto presidencial a ser publicado dentro de sete dias. Quem chegar de uma viagem ao exterior de avião ou cruzeiro marítimo a partir de janeiro do ano que vem terá uma cota maior para compras nos chamados free shops. O Ministério da Economia dobrou o limite de gastos de 500 para mil dólares. Os free shops são lojas onde os passageiros que chegam de viagens internacionais podem comprar produtos sem encargos e tributos. Segundo o Ministério da Economia, a medida vai ter um impacto de quase 63 milhões de reais no ano que vem e deve chegar a mais de 95 milhões de reais em 2023. A empresária Rosana Franco não resiste. Cada vez que viaja ao exterior, aproveita para comprar algum produto no free shop quando desembarca no Brasil. Vinho e perfume e chocolate. É muito bom. Desde 2011, o limite de compras para quem chega do exterior e passa pelo free shop é de 500 dólares. A partir de janeiro, este limite vai dobrar. Passará a ser de mil dólares. Na preferência dos viajantes, estão perfumes, óculos escuros e maquiagem das maiores grifes do mundo. Vinhos e bebidas destiladas dos mais diversos países e chocolates e guloseimas de marcas que não são vendidas em qualquer supermercado. Esses produtos do mercado de luxo são mais baratos nos free shops porque são isentos dos impostos de importação. O economista Walter Cardoso gostou da ampliação do limite, mesmo sem gastar muito em free shops. Se estimular a economia, o que pode ser? Se o pessoal consumir mais, isso gerar mais emprego. A portaria do Ministério da Economia foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial. A medida vai possibilitar a comercialização de produtos que hoje não são vendidos porque extrapolam o limite, principalmente eletrônicos, como computadores e smartphones. Reportagem Ricardo Ferraz Encontro com representantes de empresas italianas que têm negócios no Brasil, além de representar o governo brasileiro na cerimônia de canonização de Irmã Dulce, agora Santa Dulce dos Pobres, no Vaticano. O vice-presidente Hamilton Mourão falou hoje sobre a viagem a Roma, na Itália. O vice-presidente afirmou que os empresários italianos confiam no Brasil e que devem investir mais no país. A representação oficial do governo brasileiro, numa cerimônia católica de extrema importância, foi a canonização da Irmã Dulce e os contatos que foram feitos com as altas autoridades da Santa Sé, entre o nosso governo e a Santa Sé, que ainda não tinham tido oportunidade de a gente estabelecer essas ligações nesse nível. Também tivemos essa oportunidade, né? Há empresas algumas já estabelecidas no Brasil que vieram enfatizar, que confiam no governo, que estão com todas as suas capacidades prontas para investir mais ainda no Brasil, e outras empresas que estão aguardando novas oportunidades. Hoje é o dia do professor. E quem já foi estudante certamente tem na memória um professor ou professores que fizeram a diferença, como ensinar os conteúdos de uma forma diferente e criativa. E esse é o objetivo do programa Ciência 10 do Ministério da Educação. Para tornar as aulas de ciências mais atrativas aos alunos, professores podem ter acesso a novos conteúdos e técnicas. E os professores já podem se inscrever para participarem desta qualificação. Com duas graduações, duas especializações e um mestrado, Cristina Pimentel nem pensa em parar de estudar. A professora do ensino fundamental de uma escola pública do Recanto das Emas, a 25 quilômetros do centro de Brasília, já está de olho nas inscrições para o Ciência é 10, em busca de mais conhecimento. Uma boa chance de conseguir algo novo. A proposta da especialização é tornar as aulas cada vez mais práticas. Então, acho que é válido o conhecimento. O programa Ciência é 10 oferece especialização para professores que dão aula de ciências do sexto ao nono ano do ensino fundamental. A ideia é melhorar a formação do professor, fazendo com que ele tenha informações e instrumentos que possam tornar a aula mais interessante para os alunos. É o que explica o coordenador do curso na Universidade de Brasília, Olavo Leopoldino Filho. O interesse fundamental é passar para os professores do ensino fundamental, os anos finais, técnicas de ensino da ciência, para que eles sejam capazes de produzir no ensino fundamental, nessa etapa, um modo diferenciado de ensinar para esses alunos, que seja mais cativante, que leve aos alunos uma noção de ciência que seja mais adequada aos tempos modernos. Serão oferecidas 4 mil vagas em mais de 100 municípios do país. As aulas do Ciência é 10 começam em fevereiro do ano que vem e são na modalidade à distância. Anderson Correia, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, comenta. Cada cidade tem um número de vagas, alguns tem 20 vagas, 30, 40, outros até 90 vagas. Então a seleção é feita direta na universidade, no site tem aberto o processo seletivo, e aí uma vez que elas são aprovadas, elas podem fazer o curso, parte presencial, parte à distância. Os editais para selecionar os candidatos já foram lançados, e a inscrição deve ser feita diretamente em uma das 19 instituições de ensino superior credenciadas. A lista está disponível na página do CAPES na internet, em caps.gov.br. Reportagem Luana Karen. Já está disponível para mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes a restituição do quinto lote do Imposto de Renda. Foram depositados 3 bilhões e meio de reais nas contas informadas pelos contribuintes no momento da declaração. Para saber se a restituição foi liberada, acesse www.receita.economia.gov.br ou ligue no número 146. A ligação é de graça. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite e até amanhã. Governo Federal. Pátria amada. Brasil.